Tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje não é um vídeo, é apenas um aviso, tá bom? Tem muita gente que não sabe que a minha parceria é a Vanessa Martins, que é a parceria do canal. Eu não vou... a câmera pode estar um pouco diferente da minha, porque é o que aconteceu com o meu celular. Mas eu não vou parar de postar vídeo, porque tem o celular da minha mãe aqui e o do meu irmão. E eu quero falar com vocês. Ninguém sabe que a minha parceria é a Vanessa Martins, nem todos sabem. O link dela tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? A gente tamo com vários vídeos aí pra vir pra vocês, a gente tamo planejando, coisando. Mas pra isso vocês tem que estar inscritos aqui no meu canal e no dela. Que é pra gente poder passar os vídeos pra vocês, porque vai ser um no meu e um no dela como se fosse collab. Então tem que estar inscrito um no dela também. E o link tá aqui na descrição. Deixa o gostei, que a gente vai fazer muito, muitos vídeos pra vocês, bem diferente do que eu faço. E uma coisa, quem for lá e se inscrever, comenta, rechegue-me pelo canal Casada aos 15. Que eu vou estar pedindo obrigado a todos, tá bom? E é isso, meus amores. Minha mãe tá aqui, não releve a zoada. Muito obrigado, tá bom? Um beijo. O canal da Vanessa tá aqui, minha caixa postal, minhas redes sociais. Tchau, amanhã tem vídeo novo pra vocês.